Piauí, terra quente, combina perfeitamente com a sua gente. Logado o poeta Torquato Neto, do delta do Parnaíba, dos registros rupestres. Marca de várias histórias, de um povo forte e religioso, do sol majestoso, cortado pela linha do Equador. Quem vai gosta, não se esquece, que ainda diz, até a volta. Sou Guido Leite, Mr. Piauí CNV 2023, tenho 25 anos, sou engenheiro civil, atleta, pratico musculação e futebol. Afinal, o esporte sempre foi primordial para o equilíbrio da saúde e do corpo em mente. Além de ser flamenguista, uma das minhas grandes paixões. Minha carreira de modelo é muito recente e está me levando a caminhos inimagináveis. Vencer o Mr. Piauí CNV foi algo surreal. Poder viver essa sensação e ter a honra de representar o meu estado no maior concurso de beleza do Brasil. É a realização de um sonho. Sou embaixador da APIPA, uma associação de proteção a animais em situação de rua. Falar de minha família é algo que me emociona muito. Eles são a base de tudo e por eles estou nessa jornada. Sempre fui parceiro e fiel aos meus amigos, respeitando o próximo e suas diferenças. Sou natural de Teresina, conhecida como a risonha entre os rios da Mesopotâmia brasileira. A primeira capital planejada, monumentos exuberantes, como o mirante da ponte talhada, o cabeça de cuia, o polo cerâmico e a sua arte em barro. Da igreja de São Benedito, trago a fé do meu povo piauiense. Como um mister, aprendi que a jornada é sua e somente sua. Outros podem caminhar com você, mas ninguém pode caminhar por você. Sou o Piauí no Mister Brasil CNB 2023. Nos vemos em Tramandaí, dia 8 de abril.